Olá, meu nome é Silvia e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Você que tá chegando agora e não conhece o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já te peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu gostei, que você ative o sininho de notificação quando chegar um vídeo novo. O YouTube te notifica. Quero te pedir também pra você não esquecer que você deixe um comentário. Fala cidade, estado, país que você está. Me diga aí se você faz chá, se você gosta de chá. E eu tenho descoberto que agora, na idade que eu tô 50, eu tô curtindo um chazinho. Nesse frio tá muito gostoso. Então, como o meu canal agora virou um canal somente de chá, por vários motivos, um deles também é que o chá é muito, além de ser muito bom pra saúde, é algo rápido e fácil. E eu posso manter o canal sempre em atividade, tá? Eu não tenho tempo, gente. É muitas emoções. Então, hoje a gente vai fazer um chá de alfazema, que é a lavanda. Com erva-doce, tá? Mas eu vou falar o que cada um deles tem aí dentro do nosso organismo individual e dizer pra vocês pra que servem os dois juntos. A lavanda tem propriedades terapêuticas, anti-inflamatórias, antirreumática, antiespasmódica, cicatrizante, analgésica e antidepressiva. Olha que legal, quer ver? É indicada pra diversos problemas, tá? Reduz dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, ajuda a reduzir a ansiedade, ameniza os sintomas do reumatismo, diminui a dor ciática, olha, combate a depressão, trata a insônia, diminui a queda de cabelo, trata queimaduras da pele, atenua a acne, olha que legal, trata irritações da pele, trata picadas de insetos, diminui a febre e também reduz a tensão arterial, tá? Muito legal. Só que lembrando aqui, como eu sempre digo, que nem todas as pessoas podem tomar o chá de lavanda, né? Vou falar pra vocês porquê. O óleo também essencial de lavanda não deve ser usado direto na pele, no caso pra acne, né? Algo ferida, né? Você tem que colocar ele com água fresca, né? E algumas gotinhas da essência, do óleo essencial, pra você não causar aí queimadura ou alergia, tá? Aqui fala também, ó, que as crianças, por exemplo, menores de 12 anos, como eu sempre falo, e as que estão amamentando, elas não devem tomar o chá, tá? E pessoas também que tem problema com úlceras, que fala aqui, quer ver, ó, ele pode causar o excesso também do chá, tá? Ele pode causar, tá? Distúrbios digestivos, enjoo, refluxo, náuseas, alergias cutâneas também, tá? Então, tipo, não devem estar usando demais. E como eu falei, as grávidas que estão amamentando, menores de 12 anos, não devem tomar aí, tá? E pacientes também com alergia ao óleo essencial, isso aí não precisa falar. Mas vamos falar da nossa erva doce maravilhosa também. A erva doce não é aquele chazinho somente que a gente dá pras crianças, ou a gente toma quando tá meio assim, ele tem muito mais que isso, tá? Olha aqui o que que ele ajuda. Ele ajuda na saúde dos ossos, ó, na pressão sanguínea, na função cerebral, no coração saudável, ajuda na prevenção de câncer, olha que legal, ajuda a ter menos inflamações, o metabolismo trabalha melhor, ele trabalha também na digestão e na saúde intestinal, ele controla o peso e a saciedade, né? Ele dá a saciedade, ele previne a anemia, melhora a regulação do ciclo reprodutivo, ajuda nos olhos também para que eles fiquem saudáveis, ajuda a ter uma pele mais jovem, ajuda também no desconforto causado por flatulências, não precisa falar, os benefícios da erva doce na perda de peso também é muito grande, tá? Mas lembrando que as grávidas que estão amamentando, crianças menores de 12 anos ou pessoas que têm alergia a erva doce não devem tomar a erva doce, tá? Mas vamos lá fazer o nosso chazinho maravilhoso de erva doce com alfazema. Ó, tô aqui com a minha alfazema e com a minha erva doce. A gente vai colocar aqui uma xícara de água fervente. Vamos colocar aqui, porque eu já deixei prontinho, uma colherzinha de café de erva doce, tá? Se você quiser colocar mais, não tem problema, tá? Mas é bom não colocar muito para não ficar enjoativo, que a gente que não gosta muito. E aqui, ó, alfazema. Olha que legal, gente, ela é roxinha, ó, lilás, enfim. A gente vai fazer, a gente vai misturar isso aqui, vai deixar descansar por 15 minutinhos, fechado. E aí, depois desses 15 minutinhos, você coa e aí você toma aí de acordo com a sua necessidade. Espero que você tenha gostado, tá? Que você tenha um bom dia, que você tenha uma boa tarde e que você tenha uma boa noite.